O que ele está botando pra quebrar? O melhor preço de colchão da cidade só nesta quarta e quinta. Colchão conjunto box para casal apenas 379 reais a vista. É isso mesmo, só nesta quarta e quinta é pra arrebentar. Colchão ortopédico para casal só 289 a vista. O que ele bota pra quebrar? Ninguém vai querer perder só nesta quarta e quinta e só no Queres.